Aos anos atrás eu tava quebrado, mas eu me levantei Saio de um lugar com o rosto manchado, não me queriam bem Há quem desista perante a dificuldade, eu nunca pensei Há quem não sonha e depois da derrota eu perdi, mas eu sempre tentei Antes eu sonhava ser rockstar, aqueles me chamam de rockstar Vivem a vida como um rockstar, falando com minha bi no FaceTime Eu faço mais shows em outros estados, isso tem deixado ela com saudades Eu disse que o futuro ia ser melhor, e que eu tripliquei o que eu ganhava Pedi pra ela conferir na conta, ela sempre se perde na conta Isso não é só sobre dinheiro, é que eu tô viciado em empilhar Uma semana eu lucrei um rock, comecei, sou no nível mais baixo Comecei isso desacreditado Há anos atrás eu tava quebrado, mas eu me levantei Saio de um lugar com o rosto manchado, não me queriam bem Há quem desista perante a dificuldade, eu nunca pensei Há quem não sonha e depois da derrota eu perdi, mas eu sempre tentei Olha o meu pulso, brilha vadia, secado o meu viviz Senta na pica, depois do chuto rebola no quarto do apego Our limit, localização tá privada, esquece o wi-fi E no meu copo, usei o drink bala, bante baunilha, eu trouxe uma caixa Camisinha, sua bunda pelada, é preciso esquecer do passado Derramo linha, não derramo lagos, derramo com o fogo é mais esperado Há anos atrás eu tava quebrado, mas eu me levantei Saio de um lugar com o rosto manchado, não me queriam bem Já pensou se eu tivesse parado, eu fui além, eles só tentaram Eles querem te colocar pra baixo, mas comigo fizeram o contrário Há duzentos por hora no meu carro Skur, 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 minha mente do lado, gang, gang, gang Palco lotado, show, 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 é 10k Há um ano atrás eu tava quebrado, mas eu me levantei Saio de um lugar com o rosto manchado, não me queriam bem Há quem desista perante a dificuldade, eu nunca pensei Há quem não sonha e depois da derrota eu perdi, mas eu sempre tentei Há quem desista perante a dificuldade, eu nunca pensei